Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me rescatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, a minha mãe eu te amo e tu me amas, dá-me engole da vontade divina a minha alma e abençoa a mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe, amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe, amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, vamos lá. São dois trechos, porque eu achei os dois pequenos, né? E falando quase a mesma coisa, então vamos lá. Como o que Jesus sofreu na coroa de espinhos é incompreensivelmente criado. Muito mais dolorosos que aqueles espinhos clavaram-se em sua mente todos os maus pensamentos das criaturas. Encontrando-me em meu habitual estado, estava pensando quando sofreu o bendito Jesus ao ser coroado de espinhos, Jesus fazendo-se ver me disse Minha filha, as dores que sofri são incompreensíveis à mente humana. Mas muito mais dolorosas que aqueles espinhos clavaram-se em minha mente todos os pensamentos maus das criaturas. De modo que de todos esses pensamentos das criaturas nenhum me escapava. Todos os sentia em mim, assim que não só sentia os espinhos, mas também o horror das culpas que aqueles espinhos cravavam em mim. Então procurei ver o amado Jesus e vi a sua santíssima cabeça circundada como uma coroa, como uma coroa de espinhos que lhe saiam de dentro. Todos os pensamentos das criaturas estavam em Jesus. Ele e Jesus passavam a elas e delas a Jesus e nele ficavam como concatenados juntos. Ó, como Jesus sofria e depois acrescentou Minha filha, suas almas que vivem em minha vontade podem dar-me verdadeiras reparações e adoçar-me espinhos tão pungentes. Porque vivendo em minha vontade, minha vontade se encontra em todas as partes e elas encontrando-se em mim e em todos descem nas criaturas e sobem a mim e me trazem todas as reparações e me adoçam e fazem mudar nas mentes as trevas em mim. Gente, é o que eu mais faço. Eu falo de mim mesmo, tá? É o que eu mais faço. Esse é o ato que eu mais trabalho, que Jesus mais trabalha em mim. É justamente esse. De ficar recebendo os pensamentos das criaturas. Esses vídeos que eu assisto. Eu fico o dia inteiro com nojo das coisas que eu vejo, que eu assisto, que eu leio das mentes das pessoas. Eu fico com um nojo tão grande que vocês não têm ideia. Eu fico até desanimada com... Ontem foi um dia desses. Nossa, eu fiquei com uma baixa estima. Eu ficava vendo o que o homem tinha visto de errado ali na hora que ele estava querendo. O que ele estava pensando. Eu consegui ver o que ele pensava quando ele foi pego pela esposa, sabe? Com a menina. Com a menina dele. Ele abusando da menina. Eu conseguia pensar no que ele estava pensando. Jesus, ele permite que invada pensamentos em mim dessa esfera. E eu tenho que abominar esses pensamentos. E oferecer toda essa dor, toda essa ofensa, o pedido de perdão sincero do meu coração. O desejo de que isso nunca acontecesse, sabe? Sentimentos desse tipo, assim. O nojo que eu sinto da pessoa. Ao mesmo tempo, eu peço para Jesus perdão pelo que ele está fazendo, sabe? É. Mas, assim, na hora que eu peço perdão, ao mesmo tempo, eu não fico, assim, tendo dó daquele pecador. Eu tenho dó da criança. Da vítima. que está sendo vítima. Eu fico com dó, igual todo mundo fica, né? Da vítima. E do pecador, eu sinto nojo. Eu sinto nojo. Nojo muito forte. Mas eu peço perdão pelo que está acontecendo, pelo ato que está sendo feito, que não deveria estar acontecendo. Eu quero apagar aquele ato, entendeu? Para que esse pecador receba a luz, tá? a luz desse pensamento oposto ao que ele está fazendo. Então, você fica pensando, assim, que você vai sentir dó desse pecador. Não. A gente não sente muita dó do pecador, não. A gente quer que ele sofra, né? Ou que ele receba a luz para se arrepender do que ele fez. Porque a gente não tem como apagar o que a pessoa fez. Está feito. Então, assim, mas a gente tem que pedir a luz para que ele se arrependa do que ele está fazendo. Ele sentia a dor. Também sentia o mesmo nojo que você está sentindo do que ele fez. Então, é isso que eu trabalho, né? E aí, eu ofereço para Jesus essa dor, esse estado de honro. Eu fico desanimada, sabe? Vem um desânimo dentro de mim muito forte. Muito forte. E eu ofereço para Jesus, mas ao mesmo tempo é possível de suportar. Não é uma coisa que tira o prazer da vida totalmente, tá? Você consegue sentir isso, mas fica a parte, assim, não é uma coisa que faz você sentir uma depressão, que você tem medo de ficar doente, que você pensa em você naquele momento ali. Não tem perigo, tá? Você percebe claramente que aquilo ali é espiritual e não tem perigo de você se contaminar com aquele sentimento de cruz, de dor, de uma forma negativa que possa te fazer mal e você fica doente de depressão e tal. Ou você fica louca, nada disso. Não tem essa dimensão. Não acontece isso. Então, para quem não experimenta ainda, pode ficar tranquilo que não tem perigo, tá? Aí o próximo trecho é penas de Jesus pelos castigos. Meus dias são sempre mais amargos. Esta manhã, meu Deus de Jesus, veio em um estado tão sofridor que não se pode expressar. Ao vê-lo tão sofridor, eu, a qualquer custo, teria querido dar-lhe o alívio. Mas não sabendo o que fazer, tenho estreitado o tenho estreitado ao meu coração. e aproximando-me a sua boca com a minha, procurava extrair parte de suas amarguras internas. Mas o quê? Por quanto força fazia o chupar, não saía nada. Voltava e tentá-lo com mais esforço, mas tudo era inútil. Jesus chorava. Eu chorava ao ver que nada podia aliviar suas penas. Que suplício tão cruel. Jesus chorava porque queria fazer sair tudo, mas sua justiça o impedia. Nossa, eu chorava ao vê-lo chorar e porque não podia ajudá-lo. São penas que faltam as palavras para expressá-las. Meu Deus. E Jesus soluçando-me disse, minha filha, os pecados arrancam de minhas mãos os flagelos, as guerras. Eu sou obrigada a permitir, mas ao mesmo tempo choro e sofro com a criatura. Eu me sentia morrendo pela dor e Jesus querendo me distrair acrescentou. Minha filha, não se abata, também isso está em minha vontade. É a justiça dos flagelos que a gente também percebe que acontecem flagelos, acontecem muitas coisas na terra, violência, muita coisa, droga, acontecem muitos flagelos, são tudo flagelos. A gente tem que entender tudo que é permitido pela justiça de Deus que chega às famílias pobres, que chega às pessoas de uma forma e destrói essas pessoas, faz um mal para elas, o desemprego, a pobreza, a inflação, a corrupção, é tudo flagelo, tudo flagelo. Então, a gente vê essas coisas acontecendo e a gente fica chocado com isso, a gente não consegue mudar essa situação, não consegue imenizar essa situação, né? E é tudo a vontade de Deus, a gente tem que concordar com a vontade divina, tem um paraquê, um propósito, as doenças, a minha mãe com essa depressão, você fala, meu Deus, não posso fazer nada para tirar essa depressão da minha mãe, meu Deus, que coisa, só posso imenizar uma coisa aqui ou ali com a ajuda de Deus e olha lá, meu Deus, e você tem que aceitar, é a vontade de Deus, então é mais ou menos isso que Jesus está passando para Luísa, tem que aceitar, não se abata, também isso está em minha vontade, porque unicamente as almas que vivem em minha vontade são as que podem fazer frente à minha justiça, só aquelas que vivem no meu querer têm livre acesso para participar dos decretos divinos e defender a favor de seus irmãos, aqueles que habitam em minha vontade são os que possuem todos os frutos da minha humanidade, porque minha humanidade tinha seus limites enquanto minha vontade não tem limites e minha humanidade vivia em minha vontade coberta por ela por dentro e por fora, agora as almas que vivem em minha vontade são as mais imediatas à minha humanidade e fazendo-a delas porque a elas as dei podem apresentar-se investidas dela como um outro eu mesmo diante da divindade desarmar a justiça divina, interessante, e impetrar resgate de perdão para as pervertidas criaturas, isso eu faço, isso eu faço, eu peço perdão pelas pessoas lá do Rio Grande do Sul, nossa, pedi tanto perdão, peço perdão pelas pessoas que estão, né, sofrendo a corrupção lá na Venezuela, rezei tanto pelas almas, pelas pessoas da Venezuela, vocês não têm ideia, como eu estou rezando pela Venezuela, rezei muito, fiquei vários dias com Jesus pensando na minha cabeça, Venezuela, 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 pedindo diante da justiça divina, né, por aquele povo que está sofrendo tanto aquele golpe lá que está acontecendo, né, e impetrar resgate de perdão para as pervertidas criaturas, elas vivendo em minha vontade vivem em mim, e como eu vivo em todos, também elas vivem em todos, em favor de todos, vivem livres no ar como sóis, e suas orações, seus atos, as reparações e tudo o que fazem são como raios que descem delas em favor de todos, então a gente tem que ver todas essas coisas, a gente aceita que tem essas coisas, e a gente sente o sentimento, ai senhor, por favor, tira esse maduro lá da Venezuela, senhor, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, move aquele povo para a coragem para eles saírem na rua, né, e tal, faz alguma coisa perante essa justiça, não deixa eles sofrendo mais um mandato desse maduro, né senhor, essa guerra que está acontecendo na Ucrânia, quando vai acabar meu pai e tal, e você vai falando, perante a justiça divina, você pode pedir, né, perdão para essas pessoas, podem reparar, pode fazer tudo, então a gente pode pedir, não tem medo de pedir, não tenha medo, né, de fazer os pedidos que vêm no seu coração, é Jesus pedindo, né, e oferecendo para você essas oportunidades de impetrar os resgates do perdão para essas pervertidas criaturas, elas vivendo em minha vontade, elas vivem em mim, e como eu vivo em todos, também elas vivem em todos, e em favor de todos, vivem livres no ar, como os sóis, e suas orações, seus atos, as reparações, e tudo que fazem, são como raios que descem delas em favor de todos, então eu fico pensando nos casamentos, né, esses casamentos com essas mulheres feministas, destruindo os casamentos, os maridos não conseguindo ficar mais casados, tanta coisa, as famílias, né, se destruindo, e a gente pedindo perdão, em nome de tudo isso, a gente vendo tudo isso, pedindo perdão, já de tudo isso, né, que a justiça está permitindo acontecer, tanta coisa, né, homossexualismo, tanta coisa, e a gente fica pedindo perdão para Deus, mas a gente perde daquele jeito que eu acabei de explicar, um perdão que ilumine aquelas pessoas, que chegue até elas, a luz para elas se arrependerem, mas não, você não fica com dó dos pecadores, você quer que os pecadores sintam a dor, sofram muito pelo que eles estão fazendo, então a gente sente, assim, um pedido de perdão, mas que não libera essas pessoas para elas fazerem o que quiserem, entendeu, não, a gente imagina elas sofrendo com a cruz do arrependimento, com a dor dos pecados, sofrendo, ofertando-se também, mudando de vida e tal, fazendo sacrifícios e sofrendo por isso e tal, pagando um preço e tal, para conseguir esse perdão, então é isso que a gente pensa na hora, tá, então não é assim, ai, eu estou pedindo um perdão e aí agora todo mundo vai ficar pulando de alegria e ninguém vai, não existe isso, não é assim, a gente é realista, então a gente, o pensamento que vem na hora é um pensamento, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem, tudo bem, eu peço perdão em nome deles, mas você sente uma angústia no seu coração, você sente a dor do arrependimento que eles devem sentir, entendeu, e você quer que eles passam por essa dor e é ruim demais, mas você sabe que só assim que acontece o perdão dos pecados, então é isso que você sente na hora, você sente muita angústia, você sente um sentimento ruim de dor dos pecados, o peso daquela ofensa, tudo isso, a gente sente uma amargura muito forte, tá bom? É isso que eu posso partilhar desse trecho por enquanto, amanhã a gente fala mais, Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit.